Capim Arroz Encontramos esse capim na margem de uma lagoa, no sertão da Bahia, rente à lâmina d'água. Em pesquisa na internet, descobrimos o nome dele. Por sinal, são vários Barbudinho, Capim Arroz, Capim Capivara, Capim da Colônia, Capim Jaú, Capim Pé de Galinha, Canevão, Capituva, Inçó de Arroz, Gervão. Notamos que os passarinhos adoram as sementes. Não parece muito agressivo, só o encontramos encostado na água. Parece que não é tolerante à seca. Não parece muito agressivo. Não parece muito agressivo. Não parece muito agressivo. Não parece muito agressivo. Não parece 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 agressivo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.